Olá, eu sou Francisco Viana, médico, faço biofísica aplicada em geriatria, homeopatia. Eu gostaria de convidar vocês e todas as pessoas que vocês quiserem indicar, para que possam nos assistir e participar, junto conosco, desse congresso, com uma ideia maravilhosa do professor Wallace, sobre enfermidades crônicas, onde você vai ter a oportunidade de conhecer uma série de profissionais que vão passar para você informações importantíssimas que vão quebrar esse paradigma na conceituação e na visão de como nós podemos caminhar para uma medicina mais saudável, baseada em um conhecimento médico de evolução das enfermidades crônicas e do seu manejo clínico, consciente e quântico. Muito obrigado.